Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje teremos mais um episódio da série do Ocon Versus Dessa vez pra comentar sobre o Cooler, né, o personagem aí, o Cooler, as variações dele, né Tanto o Cooler quanto o Final Farm Cooler, então vamos juntar aí aqui nessa brincadeira Até porque os cards base, né, do Cooler não são muitos E o principal, obviamente, é o STR que eu costumo comentar em vários vídeos, né E sempre exalto, sempre que possível Então, é, vemos aqui, né, dos cards, além do STR, nós temos o AGL, né, que é o outro principal O TEC e o INT, que é o SR Então vamos começar aqui por esses outros, o STR a gente conhece muito bem Então, é, vamos falar dos outros aqui primeiro Então, o AGL, lembrando que ele vem do card aí do Babashop, certo Você compra com as Incredible Gems, são pelo custo de 300, tá bom E aí ele tem o Dokkan Awakened com o First Battle Então, era uma das opções também, naquele momento que eram necessários esses cards Pra fazer as missões, né, e conseguir as medalhas pra Dokkan Awakened do V2Blue LR Então, é, esse veio como uma das opções, né, porque é um card gratuito E com o Link First Battle, que é necessário Mas, é um personagem que é bem tosco, né, velho Porque, ó, Leader Skill, nem interessa Supreme Damage, reduz defesa do inimigo E, passiva, ataque e defesa, mais 7500 no começo do turno Então, é um negócio sem fundamento, né Que realmente não dá pra levar a sério Os Links são muito bons, né Vai funcionando legal com vários vilões, né Com a galera aí do... As variações do Frieza, né Com personagens como Janemba, Turlys Só que, é um card muito piada, né Categorias, é, são basicamente as mesmas, né, entre eles Mais Move Bosses, Transformation Boost, Wicked Bloodline, Terrifying Concurse e Target Goku Então, é isso E aí, o que a gente pode esperar é que esses cards do Baba Shop Né, que já tem Dokkan Awakened, recebam o Maximus Awakened Por exemplo, aqueles... Tem os suportes, né, que você compra com Baba Points A gente torce pra que eles recebam essa melhoria E aí, se isso acontecer, né Pode ser que se estenda pra outros cards, né Os cards das Incredible Jams Por exemplo, o Android 13, né Que também tá na lojinha Recebeu um Dokkan Awakened muito bom, tá Só que foi um Dokkan Awakened mais recente Esse daqui é de 2017, ó Então, já vamos aí pra mais de 3 anos, né Que foi em Março Desse ano de 2017, no JP Então, já faz bastante tempo E aí, com isso, ficou bem prejudicado, né Então, a única salvação pra ele é o Maximus Awakened E... Ficamos nessa expectativa Mas, realmente Não tem nem chance Já o SSR Que veio, né Com uma forma mais recente Depois da chegada Aí do Cooler STR E... Esse maluco que é um Mini Leader, né Da categoria Que o Cooler STR também lidera É... Tem aumento de defesa E causa Supreme Damage No super ataque Então, tem um stack de defesa Vai acumulando Algo que é bem Surpreendente, né Pra esse card Recebe 40% de ataque e defesa E funciona como suporte Pra categoria Terrifying Concurse Com 2 de Ki E 30% de ataque e defesa Só que aí Entra aquele problema, tá Ele é o Cooler Assim como o card Principal, né O card STR Então, com isso Você não pode utilizar os dois Aí, em conjunto Mas, ele é um card Muito bom E uma ótima peça Pra ser um suporte Dessa categoria Se, no futuro, né Aparecer um outro líder Né Pra... Pra esse time A gente pode Tá... Utilizando dele Dessa maneira Claro que é difícil Substituir o Cooler STR Mas, é... Ele vai ter uma certa Utilidade Assim que houver Aí, um outro líder É... Dos Lynx É basicamente a mesma coisa, né Aquilo que eu falei Funciona muito bem Com outros Outros vilões, né Com outros cards do Freeza Com... Com essa galera Principalmente dessa categoria, né Terrifying Concurse Então, seria... É fantástico, né Poder estar utilizando ele Mas, infelizmente Conflita com o card Principal Categorias a mesma coisa Então, é isso A questão É que você pode Utilizar ele Pra formar o super ataque Dos outros, né Tanto do... Do AGL Quanto do principal O STR, né Foi basicamente Pra isso que ele foi Introduzido no jogo, né Pra formar o super ataque Do STR E falando sobre o monstrinho Tá aqui ele Tá o card do... Do Cooler STR Que é um... Como eu falei A gente conhece muito bem É o líder dessa categoria Que eu já comentei Também do Transformation Boost Então, é uma combinação aí Muito bacana Muito boa E... Bom, super ataque Mace Damage Reduzendo o ataque e defesa Do inimigo Na passiva Recebe 100% de ataque e defesa E funciona como suporte Pra... Pra as duas categorias Começar pelo... Começar pelo Transformation Boost É... Com 2 de Ki E 30% de ataque e defesa Ao enfrentar somente Um inimigo E... Pra categoria Terrifying Conchorus Com 2 de Ki E 50% de ataque e defesa Quando enfrenta Dois ou mais inimigos Então... É um card... É bem... Bem versátil nesse sentido Ajuda dos dois lados Seja pra uma categoria Ou pra outra Então se os cards, né Participarem das duas Dependendo da situação Ele vai funcionar de diferentes maneiras Oferecendo mais suporte Ou menos Então é... É muito legal, velho Muito bacana E tem a sua Active Skill, né Que é o... Ponto... Principal... Desse card Que ele... Se transforma Aí pra formiculer E aí... Ela pode ser ativada Quando houver um... Um adversário Da categoria... Piercing Ou Híbridos Isso a partir do terceiro turno Da batalha Ou... A enfrentar somente um inimigo Que não seja das categorias A partir do sexto turno Aí da batalha Então... Questão de Piercing E Híbridos É muito mole, né Pessoal Porque são vários cards Que se incluem Nessas duas categorias Então... Vai desde Goku Vegeta Bardock Turles Gohan Tranx Goten Então é muita gente É muitas situações Em que isso vai estar ocorrendo E aí nos links, né Estranx Clanspace 34 Conquered Big Bad Bosses Brutal Beatdown Metamorfoses Universo Mostra Malevolent E Firth Battle Então... Linka com o Final Farm Cooler Linka com o Turles Linka com o Frieza Com o Janemba Com... O Omega Sei lá Qualquer vilão que você imaginar Ele vai funcionar aí muito bem Então... É realmente fantástico E as categorias, né Além das quais ele lidera Movie Bosses Wicked Bloodline Target Goku E Last Resort Então é outra opção De suporte Pro Last Resort Que é uma categoria Que tem como líder Cardes Transformation Boost O Godita LR E o Vegito LR Eles são Transformation Boost Então o Cooler Funciona como um suporte Aí pra eles Apesar de que Não é o melhor parceiro de links Mas tem essa utilidade E... Bom... Aqui os valores são fantásticos E tem, é claro A sua transformação Através da Active Skill E aí, meu amigo Sai da frente Porque o bicho Fica doido Então no Super Attack Ele passa a ter aumento de ataque Então vai acumulando Vai acumulando E chega a valores aí É... Incríveis É... Reduz bastante a defesa do inimigo E na passiva Passa a receber 3 de Ki E 180% De ataque e defesa Então salto muito grande E lança um ataque adicional Que tem uma chance média De se tornar um Super Attack Que é uma habilidade Que o Final Form Cooler Físico possui E pra fechar Com chave de ouro Ele efetua um crítico Sempre que houver um adversário Da categoria Pure 100 Ou Híbrido Que foi aquilo que eu falei, né São diversas opções, né De adversários Que são dessas categorias Então Ele vai lançar um Super Attack Vai ser Crítico garantido Vai lançar esse adicional Tá? Que pode vir a ser um Super Attack E vai ser com Crítico garantido Caso enfrente um adversário Dessas duas categorias Então Realmente O cara é sinistro Então Ele carrega O time Ainda é eventualidade do Goku Detona sozinho Super Battle Road Então É um negócio Realmente De louco Os links não se alteram Tá? Com isso É até bom pra ele Nós temos Por exemplo O Final Form Cooler Tech Que é o melhor parceiro Pra esse cara A gente vai comentar sobre ele aqui também Então É fantástico Realmente Incrível É um card aí que Até fugiu um pouco Porque o jogo Ele é muito baseado E foi por muito tempo Nos cards de heróis Nos Goku Nas fusões Enfim E aí Vem um card De vilão Com essa qualidade Até Assusta Assim Surpreende Mas é muito legal E aí A gente torce Pra que Continue nessa pegada Que tragam cards Absurdos Aí dos vilões Também Então Já nesse assunto De Final Form Cooler Vamos tratar Sobre o Tech Vou começar por ele Já que eu citei Porque Esse que é um card Que tem Supreme Damage E chance rara De adicionar o inimigo E na passiva Ele ganha 90% De ataque No começo do turno É Categorias É basicamente As mesmas Do outro Se não for Exatamente igual É Exatamente a mesma coisa E aí Nos links Que é o que eu falei Eles tem todos os links Em comum Sete links Um com o outro Então é outro caso Daqueles personagens Compartilham todos os links Entre si É Claro que ele é um pouco Inferior aos outros Como a gente vai ver Aqui nesse comparativo Os outros Final Form Cooler Mas nesse sentido Ele funciona Muito bem E é um card Que apesar de antigo A gente vê o Do canal Waken dele Também de 2017 Chegou junto com Esse Esse AGL Aqui Inclusive Acho que são as mesmas Medalhas Mas enfim Mesmo sendo um card Antigo Com o do canal Waken Também antigo É até Usual Dependendo da situação Claro que não tem defesa Então Em eventos mais complicados Não é tão recomendado Mas Em uma situação Mais tranquila Mais controlada Dá pra utilizar Esses dois E Tem sempre a possibilidade Como eu falei Do AGL De ter um Maximus Awakened Pra esse card Também Sei lá De repente Inventam aí Alguma coisa E acaba aparecendo E aí com isso Vai ser fantástico Porque esse card Tem um potencial Muito grande Eu vi até Aqueles Aqueles cálculos Que a galera faz E na melhor das circunstâncias Naquela situação ideal Pra ele no time Com vários suportes E tudo Ele chega A mais de 2 milhões e meio De valor de ataque Linkado Com Esse outro E aí Recebendo suporte Do card do amigo Enfim Aquela jogada toda Aquela situação bem absurda Mas Mesmo assim É um valor bem Expressivo Pra um card Já bem antigo Então Dá pra ter um pouco Da noção Da qualidade Que esse card Possui Então É um maluco Já um pouco antigo Já um pouco cansado É Mas Dá pra brincar Dependendo Da ocasião Onde você vai estar Inserindo ele E aí Os outros Nós temos O AGL O físico E aí depois O Int Coitado Que tá na forma SSR Mas Pra falar sobre O AGL Esse que é um card Do torneio Uma recompensa Bem antiga Do torneio E aí O do canal Weekend dele Veio pra ajudar Bastante Foi o 12º Torneio do JP E o 10º No global Faz tempo Mas Enfim Ele que é um suporte AGL Tá Com 40% De ataque e defesa Pra essa galera E tem uma chance alta De lançar dois ataques Adicionais E aí ganha Mais ataque Por conta desses ataques Vai até 50% Então Com 10 ataques Vai acumulando De 5 em 5 E após 10 ataques Ele chega Aí ao máximo Então É claro que é bem restrito Para um time mono Para você estar utilizando Esse maluco Mas é um bom suporte Nesse sentido Apesar de não oferecer Aí nenhum link De aqui Mas na questão De ataque e defesa Ele representa Aí muito bem Links Categorias É a mesma coisa Seguindo a mesma linha Então É um card Mais Específico Para uma ocasião Mais específica Exatamente No time mono E O outro Que é o físico Que é o Neo God Que é o Teoricamente O principal Desses cards Do Final Farm Cooler Então o líder É 120% Enfim Aquilo que a gente já conhece E Immense Damage Reduz bastante a defesa Do inimigo E na passiva 100% de ataque e defesa Com a possibilidade De lançar um ataque adicional Que tem uma chance De ser um super ataque Então Esse que Por muito tempo Eu defini como Dos Neo Gods Extreme Sendo o melhor O único que tinha a chance De Tentar se igualar Ao Super Que sempre foi bem Desequilibrado Nessa questão Dos Neo Gods Super e Extreme Que são os líderes 120% Líderes mono 120% Então Esse é um card Que eu acho Que se mantém Até hoje Claro que Numa situação Sei lá Uma vinte lendária Do Goku Dá pra usar Dá Mas tem que ter Um pouquinho de cuidado Apesar dele ser Tipo físico E ter vantagem No estágio final Mas Não Não é tão absurdo Quanto O STR Então você precisa Ter um pouco mais De cautela Mas é um card bom Hoje em dia Inclusive consegui Deixar ele 100% Por conta do banner Do cooler STR Peguei a última Copa que faltava E aí eu venho Utilizando ele Coloco Aí Já Fiz até uma variação Transformation Boost Que eu mostrei Outro dia E aí coloquei Ele aí no time Sempre uso em Battlefield Enfim Então é um card É um card bem legal E é um bom parceiro Pro Para o STR Com certeza Tem uma diferença de link Ele não tem o Brutal Beatdown Que o O tech Como eu falei Possui Mas até aí Não vai causar Tanto problema Até porque Esse card Esse não Esse daqui É mais completo Do que o O tech Então A questão do Link Não é tão importante Do que O card em si Tá bom Mas Com certeza Além da transformação Do STR Ele é o principal Dos cards Do Final Farm Cooler E aí Pode ser Eu acredito Que vai acontecer Mas não Em breve O X-Tremes Awakened Esses cards Então Na parte dos cards Super O Super Saiyan 4 O Vegeta Super Saiyan 4 Não estão Tão necessitados Mas Os X-Tremes Esse nem tanto Mas os outros Super 17 O Broly Janemba E aí Esse por consequência Seriam Bem agraciados Com essa Com essa melhoria Então É algo que eu vejo Acontecendo Não Tão breve Talvez No ano que vem Daqui a alguns meses Mas É algo que vai estar Ocorrendo no jogo É a sequência natural Dos X-Tremes Awakened Até porque eles já vão ficar Bem desatualizados São de 2017 Esse daqui Por exemplo Então O jogo vai andando E os cards vão ficando Meio obsoletos Então com isso É necessária Essa melhoria E aí Com isso Vai ser um negócio De louco Porque ele já é bacana Se receber um X-Tremes Awakened As coisas ficam Aí muito melhores E pra fechar Tem um INT Coitado Eu dou com o Awakened Do card SR Desse daqui Do cooler base E É muito fraco Só servia pra formar O super ataque Dos Final Farm Cooler Se você tinha a paciência E a vontade De farmar eles Só que Realmente Não tem chance É um card super antigo Não tem nem a data exata Dele no global Então Não tem nem chance Não vamos nem Nem falar sobre isso Mas Então Sobre os cards Do Final Farm Cooler E do cooler base É isso O cooler É representado pelo STR E já os Final Form Tem as outras opções Como o físico E o tech Mas Fica basicamente Entre isso Tá bom E Diga aí Se você tem esse card Do cooler STR Conseguiu adquirir ele Assim que chegou No seu banner Eu tentei Até que bastante Summons Mas acabei Não tendo tanta sorte E aí Quando ele retornar Com certeza Vou estar adquirindo Seja pelo Summon Ou talvez Pelas Coins Porque aí vai depender Do momento Que esse banner chegar Que vai ser exatamente Do Bills Físico Então Vamos aguardar E aí Se eu conseguir ele Vou poder estar Aproveitando bastante Não só nesse time Que lidera Porém todos os outros Que ele participa E que ele se sai Muito bem Tá bom Mas Então nesse vídeo é isso Comente aí Além desse card Que eu falei Um outro Para a gente estar Comentando Um outro personagem Para a gente estar abordando Aqui nessa série E aí A gente vai debatendo Sobre essa turma toda Tá bom Mas vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau